Fala, rapaziada! Como vocês são? Comecei tudo errado já. Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um dele pra vocês. E hoje, no vídeo de hoje, o que nós iremos fazer? Eu vou aprontar com a vossa cebolinha, que é o que eu mais sei fazer na minha vida. Só que nesse canal e no outro também, no principal, principalmente... Principal, principalmente... Eu já fiz muito vídeo com a vossa cebolinha. Já duplei cebolinha, já pedi pizza com a vossa cebolinha. Já fiz de tudo com a vossa cebolinha. Inclusive, se você não viu esse vídeo, procura bebê cebolinha no YouTube que, nossa, você vai achar um monte. Só que aí eu falei, 2021, ano novo, eu preciso inovar, cara. Então eu decidi arrumar um date, ou seja, chamar um menino pra sair com a vossa cebolinha. Ai, eu tô com medo! Sabe por que eu tô com medo? Cara, que do nada tava aqui, eu tô com medo. Sabe por que eu tô com medo? Porque, tipo assim, primeiro, eu posso perder um contatinho. É possível, né? Porque imagina, você tá, sei lá, você tá na possibilidade de ficar com alguém. E aí, do nada, essa pessoa te liga, começa a se apagar de louca, imitando a voz do cebolinha. Eu, particularmente, se fizesse isso comigo, eu ia amar. E aí que eu ia sair mesmo com a pessoa, tá ligado? Só que a gente nunca sabe o que passa pela cabeça de um indivíduo. Então, tô com medo. Mas vai ser divertido, então deixa muito like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite, tem vídeo novo pra vocês. Tá tendo muito vídeo da hora no canal de vozes. Eu tô com medo de uma coisa acontecer também. De eu ligar pro meu crush, ligar pro meu... Mas já crush, tipo assim, é só um amigo meu que vocês me xipam muito, tá? Que eu já vi, eu acompanho ele já aparecendo no meu Instagram aqui no meu canal. E vocês já xipam demais. Talvez vocês me xipam com a internet inteira, eu nunca vi. Mas vamos lá. Tem a possibilidade dele não me atender, eu ter que trocar. Ah, tudo bem que eu tenho um contatinho, uma lista assim enorme, né? Mentira! Aí tu vai ser demitido, né? Mentira, gente. Eu tenho... Nem tenho contatinho. Se eu realmente estiver mentindo que eu tenho muitos contatinhos, a gente vai ver nesse vídeo hoje. Por quê? Porque aí eu não vou ligar e ninguém vai atender. Fé que eu tenho que na primeira pessoa que a gente ligar vai dar certo, a pessoa vai me atender. E eu vou arrumar um encontro com a vó Cebolinha. Esse cara aqui nunca teve um date com alguém. Esse é seu momento, hein, mano? Ah, cala, eu tô mais que pronto. Ai, como essa é engraçadinha. Cebolinha vai perder o bebê, família! É, Cebolonhas! Carecão. Então vamos lá. Vamos posicionar aqui, vamos sentar nesse sofazinho, ligar pro meu crush e ver. Meu crush não, né? Que aí vocês já começam a fanficar, né? Eu vou ligar pro menininho e vamos ver o que essa história vai dar. Tô nervosa, velho. Vamos lá, Sunsão. Pelo amor de Deus, me ajuda. Mano, eu preciso pensar uma cantada, calma. Cantada com bastante erro, tá ligado? Flores são vermelhas, as violetas são azuis. Não, tô nervosa mesmo. Alô? Alô, quem tá falando? É o Lucas? Não, a Bianca saiu há pouquinho tempo e aí eu tô aqui com o celular dela. Oi, é o Cebolinha que tá falando. É o próprio cara, você me conhece? Oi, eu esperei que eu vou chamar minha irmã. Mara! Eu acho que o Cebolinha brigou com o celular da Bianca. Quer dar mais o Cebolinha? Oi, Bibi. Não é a Bibi, cara. É o Cebolinha. Oi, Cebolinha. Você gosta de mim? Gosto. Ah, mentira. Eu aposto que você gosta mais da Mônica, calma. É verdade ou não é? É. Ah, você fala na minha cala ainda. Olha, eu gosto mais do Cebolinha. Eu gosto mais do Cebolinha. O Cebolinha é mais engraçado, meu amor. Só por causa que é menino. Não, a Mônica é muito brabo, né? Não, não é o Cebolinha. Ai. É. Ó, Lucas, deixa eu te falar. Eu queria te mandar o papo, cala. Manda o papo, manda o papo. Eu queria te fazer um convite, mas eu quero ver se você aceita, hein? Tudo bem, faz o convite, então. Não tem como aceitar antes do convite, né? Tá, primeiramente, sem glosselia, porque senão eu vou desligar. Desculpa, desculpa. Antes de qualquer coisa, eu vou te passar uma cantada, pode ser? Pode ser. Aqui vai. Olhos são vermelhas, violetas são azuis. Sai comigo agora, em nome de Jesus. E aí, você aceita o convite ou não? Eu aceito, eu aceito. Mas vai ser só eu e a turma inteira. Não, Carlos, só eu e você. Pipoquinha, cinema, ou a gente pode ir na sorveteria. O que você acha? Eu prefiro só o veterinha, pode ser. Só o veterinha, Carlos. É isso. Ai, tu tá indo do quê, Carlos? Eu tô falando sério. Eu tô rindo porque aquela... Tu tá achando que eu tenho um carro de palácio? Caralho, até agora eu não entendi o que que tu fez com a viagem. E como tu tá com o celular dela. É, porque eu sei a senha, ué. E tu é amigo dela de quanto tempo? Há muitos anos, Carlos. Ela morou a vida inteira lá no bairro do Nimoreu. Então me fala. Quantos anos ela tem? Ah, 20, né? Mas de mentalidade ela deve ter um 6, menino. Eu concordo, de mentalidade ela deve ter um 6, menino. Acho que a Bianca tá rindo aí, seu menino. Por Deus, com 10 da tabela. Ela tá rindo. É tolagem, vem aqui, Bianca. Oi, amigo. Vem pra cá, Bianca. Ó, foi um convite real, tô falando sério. Eu pedi pro Cebolinha chamar. Então tá bom, pai. Vai eu e a Rosquinha, pode ser? Pode ser, pode ser. E aí eu vou levar o Cebolinha comigo. Então fechou, eu vou levar a gente e levar o Cebolinha. Fechou. É um... É um... É um encontro de casais. É um encontro de casais. Tô brincando, gente. O Laibond é meu amigo, né? Será que? Não, aqui foi um pequeno. Ó, Laib, manda. Manda um beijo pro vídeo. E já fala dessa música nova também, que eu tô mais ansioso que você pra lançar. É isso, gente. Um beijo. Não tô nem curta com o Cebolinha. E aí, ó. Calamidade, já tá todo mundo sabendo do lançamento. Vai sair agora esse mês. O lançamento deve ser dia 1º, mas a gente tá tentando fazer de tudo pra sair dia 29. Então, é... Logo menos eu aviso quando que sai a data. E é isso. Calamidade tá aí. A Bianca disse que é hit. Então, sabe? É hit. É hit. Eu tô viciada mesmo. Mas é isso, meu amor. Um beijo. Obrigada. Eu também te amo. Ah! O date concluído com sucesso, família. Quer dizer, o date vai rolar daqui a um dia. Tô muito feliz que deu certo. O Cebolinha desenrola aí nas cantadas. Tô falando sério, gente. Ela é melhor que eu pra chamar as pessoas pra sair. Porque eu, no máximo, consigo. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Vou postar no Twitter que eu tô namorando. Com a voz do Cebolinha, que agora tem a opção de áudio. Aí, rapaziada. Passando pra avisar. Geralt, agora eu tô namorando. Cara, eu sou compromissado, hein? Gente, muito bom. Saber evitar o Cebolinha é muito bom. Eu xingo todos os meus amigos com a voz do Cebolinha. Minha mãe fica brava, inclusive. Que ela fala, nossa, Bianca, um negocinho tão bonitinho que você usa pra maldade. Não é maldade, mãe. É palhaçada. Tô namorando. Gente, rapaziada. Mas já que eu tô namorando de verdade. É o Cebolinha. Todo mundo viu que não foi o que eu falei, né? Mas o dia que eu namorar de verdade, eu vou anunciar desse jeito. Seguinte, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos fazer o seguinte? Deixa muito like aí e comentem nesse vídeo quais são as próximas palhaçadinhas e artimanhas, brincadeiras que eu vou inventar com a voz do Cebolinha. Na verdade, vocês vão inventar e eu só vou copiar o meu canal, tá? Mas a ideia é de vocês e a gente faz por aqui. Ó, seguinte. Essa camiseta que eu tô usando é do bonde, tá? Esse boné é da lojabebitato.com.br. Ó, lindão, lindão, lindão. Então não deixem dar uma passada na loja. Tem muitos produtos incríveis lá. Lojabebitato.com.br. E não se esqueçam que aqui no canal dele, toda segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, tem vídeo novo. Ah, Bibi, mas se eu quiser ver você jogando Minecraft. Canal de game. Segunda, quarta e sexta, às 8 horas. Ah, Bibi, mas se eu quiser ver você cozinhando, fazendo um cookie, que talvez deu muito errado, mas foi muito legal o vídeo. Vai no canal principal que lá tem vídeo toda terça e sábado, às 8 horas. Demorou? É isso. Aviso da W. Até o próximo vídeo, rapaziada. Amo vocês. Tchau. Tchau.